Trago a todos boa notícia Bons motivos pra festejar Veio pra mudar nossa história Deixou sua glória pra entre nós habitar Com o merecido de anjos Vozes fortes a ressoar Exaltando a Deus nas alturas Se o reino entre nós venho manifestar Aleluia, o Cordeiro de Deus Vamos glorificar Glória a Deus nas alturas Aleluia, aleluia Trago a todos boa notícia Bons motivos pra festejar Veio pra mudar nossa história Deixou sua glória pra entre nós habitar Coro merecido de anjos Vozes fortes a ressoar Exaltando a Deus nas alturas Seu reino entre nós venho manifestar Aleluia, o Cordeiro de Deus Vamos glorificar Glória a Deus nas alturas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus nas alturas 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 Aleluia, o Cordeiro de Deus Aleluia Aleluia Por meio de Deus Vamos glorificar Glória a Deus Nas alturas Aleluia 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 Eis que o menino nos nasceu E o filho se nos deu E o seu reino durará eternamente Para o perdido sua luz resplandeceu Será chamado Emmanuel Deus encarnado que veio do céu Vixe Maria no teu ventre concebido Mulher de Deus, cumpris-se bem esse papel Vixe Maria no teu ventre concebido Mulher de Deus, cumpris-se bem esse papel Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz E o velho se fez carne Fez morada entre nós Esvaziou-se tomando a forma de homem No abandono nunca ergueu a sua voz Já estava escrito na profecia De um certo homem chamado Isaías Eis que a virgem dará luz ao bom menino O rei divino, o autor da salvação Eis que a virgem dará luz ao bom menino O rei divino, o autor da salvação Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, príncipe da paz A estrela do oriente nos fez ver Que um menino tava pro lado de cá De repente já viemos sem temer Pois alguém queremos hoje adorar E como é grande essa felicidade Que dá a vontade de sair do meu lugar Me mostrar perante sua majestade Diante dele reverente o adorar Adorar ao rei Jesus, adorar ao rei Jesus Adorar ao rei Jesus, adorar ao rei Jesus Nós conseguimos poder interrotar Pra ofertar as nossas vidas em louvor Por licença e minha hoje viemos entregar Um gesto simples pra falar do nosso amor E como é grande essa felicidade Que dá a vontade de sair do meu lugar Me mostrar perante sua majestade Diante dele reverente o adorar Adorar ao rei Jesus O rei Jesus, quero hoje adorar Adorar ao rei Jesus, quero hoje adorar Um menino diferente nascerá no futuro De caráter irreputável Semblante simples e puro Será o Emmanuel, o Deus na terra Do céu, ensino forte e seguro O seu nome é estiloso, tão cheio de qualidade Deus forte e maravilhoso Deus forte e Pai da eternidade Também príncipe da paz Conselheiro bom demais 100% de idade Tudo tão preparado De repente aconteceu A profecia se cumpre O teu menino nasceu E o céu em movimento Ornamenta o momento De um jeito todo seu De um jeito todo seu Um brilho que resplandece Desenhando uma nova cor Novo arrebol se levanta Descendo a cena de amor Uma nova de alegria Assim o anjo dizia É nascido Salvador Feliz 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 aquele que um dia achou Foi alcançado pelo seu favor Sua graça concedeu perdão Eu sei que a minha vida iria naufragar Não fosse a sua mão A me buscar Me resgatar da escuridão E agora O que fazer para agradecer Quão grande amor que revelaste a mim Eu vejo Eu vejo quão pequeno sou Oh Levar Aos que precisam também desta luz Ser testemunha do poder da cruz Sem meia a dor desse perdão Feliz Natal Que o mundo possa ver Sua luz brilha Reluzente em você E agora E agora em você em você em você Feliz Feliz Natal Feliz Natal de Deus Brilha forte em meu fim Sua luz e luz Pra que todos possam ver Vem, Jesus Natal e morrer Que o mundo possa ver Que o mundo possa ver Que o mundo sente em você Feliz Natal, feliz Natal Que todos possam ver Sua luz brilha Sua luz Que o mundo sente em você Feliz Natal É uma alegria que não sai do coração É uma fonte inesgotável de prazer É tom da vida, doce harmonia A melodia que consola o meu ser Na minha vida tu viestes pra ficar A tua graça deu sentido ao meu viver Tamanho amor eu não merecia Mas mesmo assim vieste aqui me socorrer Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia É uma alegria que não sai do coração É uma fonte inesgotável de prazer É tom da vida, doce harmonia A melodia que consola o meu ser Na minha vida tu viestes pra ficar A tua graça deu sentido ao meu viver Tamanho amor eu não merecia Mas mesmo assim vieste aqui me socorrer Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia Um feliz Natal Com alegria e muita celebração Vivendo em sua companhia Sua presença está conosco todo dia Todo dia Feliz Natal As vozes do Natal anunciam O nascimento do menino Jesus O nascimento do menino Jesus Nesse dia Nesse dia repleto de luz Pobre pequenino Nasceu em Belém Nosso Deus menino Veio pra fazer o bem Viva o menino Jesus Nesse dia repleto de luz Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Nesse dia repleto de luz As vozes do Natal As vozes do Natal anunciam O nascimento do menino Jesus O nascimento do menino Jesus O nascimento do menino Jesus As esperanças se renovam Nesse dia repleto de luz As vozes do Natal anunciam O nascimento do menino Jesus O nascimento do menino Jesus As esperanças se renovam Nesse dia repleto de luz Pobre pequenino Nasceu em Belém Nosso Deus menino Veio pra fazer o bem Viva o menino Jesus Nesse dia repleto de luz Viva o menino Jesus Nesse dia repleto de luz Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Bate o sino pequenino Ao soar o sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a tocar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a tocar Alegre a tocar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao soar o sino Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a tocar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a tocar Abençoe Deus menino Ouvindo os sinos Ouvindo os sinos de Deus Repicando na matriz Para você e os céus Peço o Natal bem feliz Blem, blém Blem, blém Blem, blém Um ano novo Afortunado Venturoso Venturoso E abençoado Tão de tos A oração No além Seja ouvida Por Deus E que os anjos Digam amém Blem, blém Blem, blém Blem, blém Ouvindo os sinos De Deus Repicando na matriz Para você e os céus Peço o Natal bem feliz Blem, blém Blem, blém Blem, blém Um ano novo Afortunado Venturoso Venturoso E abençoado Tão de tos A oração No além Seja ouvida Por Deus E que os anjos Digam amém Blem, blém Blem, blém Blem, blém Tão de tos A oração No além Seja ouvida Por Deus E que os anjos Digam amém Blem, blém Blem, blém Blem, blém Blem, blém Blem, blém Blem, blém É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! Vou mudar a minha árvore, colorir de emoção Luzes, polas e estrelas, neve feita de algodão Paz e amor em nossa casa, se nos tocam em Belém Nasceu nosso Deus menino, vamos semear o bem! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! Tudo que nos ensinou, nosso Deus em oração Se renove a cada dia, no abraço, no perdão! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! Tudo que nos ensinou, nosso Deus em oração Se renove a cada dia, no abraço, no perdão! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! É tempo de comemorar, acreditar, ter esperança A alegria está no ar, chegou o Natal! O mundo feliz recebe O menino redentor O porta-voz da justiça, safra, repeta de amor Salve o nosso Deus menino, viva o nosso salvador Viemos ao teu encontro Seguindo a estrelaria Trouxemos mimos de paz, muita fé, muita alegria Salve o fruto mais bendito Viva o Filho de Maria Ao mundo foi prometido Que esse tempo ia chegar O povo com esperança Vai aprender a amar E na promessa do Pai Vem o Filho nos salvar Ei, 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 ei Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal Mano novo também Que seja feliz quem Souber o que eu venho Então é Natal Pro enfermo e pro sã Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinar Então bom Natal Então bom Natal Um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que eu venho Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Então bom Natal Um ano novo também Um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que eu venho Que seja feliz quem Souber o que eu venho Souber o que eu venho O que eu venho Souber o que eu venho Souber o que eu venho Eu sou mais Jesus 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 Quem é que manda na terra Foi contra a guerra e a favor da paz Em menos de um segundo salvou o mundo e morreu na cruz Foi Jesus, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Aqui todo mundo quer, não o que ele foi, mas o que ele é Eu sigo fazendo o bem sem olhar a quem cada vez com fé Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Quem é que manda na terra foi contra a guerra e a favor da paz Em menos de um segundo salvou o mundo e morreu na cruz Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Aqui todo mundo quer, não o que ele foi, mas o que ele é Eu sigo fazendo o bem sem olhar a quem cada vez com fé Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus, rei dos reis, meu pai, eu sou mais Jesus 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 Já passamos do ano 2000 Tanto tempo faz que ele morreu E o mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, que rainha esqueci Todo mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Irmão, vamos seguir com fé Eu sou ligado em uma faculdade Mas na vida ele foi louco Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Música Tindobel, Tindobel, Tindobel Trocaram Jesus por Papai Noel 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 Neste Natal, parabéns pra você e feliz ano novo Neste Natal, muita paz, muita luz Parabéns pra Jesus, alegria do povo No ano que vem, faça o bem Senhor Yaraquem De vida, bondade, a fraternidade O amor, a amizade, com quem nada tem Felicidade, paz e saúde, pra você também Dingobel, dingobel, dingobel Trocaram Jesus por papai e noel Dingobel, dingobel, dingobel Trocaram Jesus por papai e noel Dingobel, dingobel, dingobel Trocaram Jesus por papai e noel Dingobel, dingobel, dingobel Trocaram Jesus por papai e noel Neste Natal, parabéns pra você e feliz ano novo Neste Natal, muita paz, muita luz Parabéns pra Jesus, alegria do povo No ano que vem, faça o bem Senhor Yaraquem De vida, bondade, a fraternidade O amor, a amizade, com quem nada tem Felicidade, paz e saúde, pra você também Felicidade, paz e saúde, pra você também Este ano, eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Este ano, eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa e com ele, que me dê a mão Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Lá onde a neve cai, sinos festejam a noite de Natal Os pinheiros, brancos de neve, são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração, oração de paz universal Lá onde a neve cai, sinos festejam a noite de Natal Os pinheiros, brancos de neve, são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração, oração de paz universal O Natal é sempre oração, oração de paz universal O Natal é sempre oração, oração de paz universal Música O Natal é sempre oração, oração de paz universal É Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Pois nasceu o Deus menino, que chegou pro nosso bem É Natal, que alegria, vamos todos festejar É Jesus tão pequenino, que nasceu pra nos salvar Todo mundo tá feliz, todo mundo diz amém Jesus trouxe a salvação, tocam os sinos de Belém É Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Que eu seja bem feliz, e você feliz também É Natal, é Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Pois nasceu o Deus menino, que chegou pro nosso bem É Natal, que alegria, vamos todos festejar É Jesus tão pequenino, que nasceu pra nos salvar Todo mundo tá feliz, todo mundo diz amém Jesus trouxe a salvação, tocam os sinos de Belém Música É Natal, é Natal Tocam os sinos de Belém, que eu seja bem feliz, e você feliz também É Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Pois nasceu o Deus menino, que chegou pro nosso bem É Natal, que alegria, vamos todos festejar É Jesus tão pequenino, que nasceu pra nos salvar Todo mundo tá feliz, todo mundo diz amém Jesus trouxe a salvação, tocam os sinos de Belém É Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Que eu seja bem feliz, que eu seja bem feliz, e você feliz também É Natal, é Natal, tocam os sinos de Belém Pois nasceu o Deus menino, que chegou pro nosso bem É Natal, que alegria, vamos todos festejar É Jesus tão pequenino, que nasceu pra nos salvar Todo mundo tá feliz, todo mundo diz amém Jesus trouxe a salvação, tocam os sinos de Belém Jesus trouxe a salvação, tocam os sinos de Belém O motivo da visão! A fituridade desse homem Escleramos a salvação, tocam o alabanza Lam LA ince O menino Jesus nasceu em Belém De repente uma estrela surgiu Nasceu o pequeno Senhor dos senhores Nessa hora o horizonte se abriu O menino Jesus nasceu em Belém De repente uma estrela surgiu Nasceu o pequeno Senhor dos senhores Nessa hora o horizonte se abriu Os distantes de Deus, os mais próximos também Se reúnem em oração para agradecer Pelo tudo que temos, pelo céu, pelo mar Vamos juntos Jesus exaltar Natal, Natal da Criança Natal do menino Jesus Natal, Natal da Criança Natal da esperança e da luz Natal, Natal da Criança Natal e tanta luz Natal, Natal da Criança Natal da Criança Salve o menino Jesus Os distantes de Deus, os mais próximos também Se reúne em oração, para agradecer Pelo tudo que temos, pelo céu, pelo mar Vamos juntos Jesus exaltar Natal, Natal da criança Natal do menino Jesus Natal, Natal da criança Natal da esperança e da luz Natal, Natal da criança Natal da esperança e da luz Natal, Natal da criança, salve o menino Jesus Natal, Natal da criança Natal, Natal da criança, salve o menino Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Quão afável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores seus anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus Nosso bem Dorme em paz, ó Jesus 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 Amor crescer Mas se a dor nascer Você resistir E sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste E no mundo há sempre amor Bom Natal, um Feliz Natal Muito amor e paz Pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer Você resiste e sorri Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste E no mundo há sempre amor Um bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Um feliz Natal! No Nordeste é assim, o Natal é sanfonar! Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer Você resiste e sorri Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste E no mundo há sempre amor Um bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Um feliz Natal Senhor, fazei-me instrumento de força a paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Para a vida eterna Amar que ser amado Amar que ser amado Amar que ser amado Os pastores levaram seu rebanho Para ver o menino que nasceu A promessa de Deus estava cumprida O que prometerá aconteceu Na manjedoura nasceu Na manjedoura nasceu o Deus menino Salve, salve o menino Deus Na manjedoura nasceu o Deus menino Salve, salve o menino Deus E a luz da felicidade Fazia seguirem a estrela guia Se ajoelham para o novo divino O menino Deus José e Maria Já que por tanto tempo Ele foi esperado Chegou e trouxe muita alegria Já que por tanto tempo Ele foi esperado Chegou e trouxe muita alegria Que nesse Natal O Espírito de Deus Possa encher os nossos corações Essa é a mensagem Do território nordestino Pra você, nação forrozeira Para o mundo baixou a nova luz Na chegada do nosso Salvador Muitas flores encheram os jardins Para dar boas-vindas ao pastor É um tempo tão bom de esperança De alegria, de paz e de amor É um tempo tão bom de esperança De alegria, de paz e de amor E a luz da felicidade Fazia seguirem a estrela guia Se ajoelham para o novo divino O menino Deus José e Maria Já que por tanto tempo Ele foi esperado Chegou e trouxe muita alegria Já que por tanto tempo Ele foi esperado Chegou e trouxe muita alegria Um feliz Natal e um cheiro bem grande No coração de cada um de vocês Jesus Meu Jesus Jesus Sertanejo Presença maior Minha crença Nessas terras Sem ninguém Silêncio na serra Nos campos Ai, desencanto Que a gente tem E o vento Que sopra Ressoa Ai, sequidão Que traz desolação Jesus, de razão Tão sertanejo Que entende até de precisão De sol Vou sofrer Por morrer Por morrer E as pedras Resplandem a dureza A pobreza Desse chão Jumão Face Desta provação Do céu Adivinha Solução Na terra A semente Agoniza Preconiza Solidão Solidão E a paz Que arde Acompanha Ai, tanta sânia De maldição De maldição Aqui Vou ficar Vou rezar Ai, vou amar A minha geração A minha geração Jesus, razão Tão sertanejo Que entende até de precisão Jesus, razão Jesus, razão Tão sertanejo Que entende até de precisão Jesus, razão Jesus, razão Jesus, razão Jesus, razão Em 哭 Hoje